Olha aqui, meu irmão sonhou comigo, que eu caia com o rosto no chão, machucava os olhos e ficava cega e me levava para o hospital, mas ninguém me ajudava. Daí apareceu Jesus e falou que ia me ajudar e me colocava nos braços. Esse sonho é ótimo, mas cair de cara é fracasso, é fracasso psicológico, está ligado à depressão, feriu, foi o nariz, sangrou, o irmão dela sonhou com ela e ela caia de rosto no chão e machucava os olhos e ficava cega. É cega no entendimento, talvez alguma decepção que você passou ou está passando, é cair de cara. Ficar cega está ligado a não compreender a situação. Aí levava para o hospital, ninguém ajudava você, daí apareceu Jesus, colocou você nos braços, curou sua cegueira? É, isso deve ser alguma... sim pastor, feria o meu nariz e os olhos. O nariz é o instinto, os olhos é a alma do coração, né? Então, cegueira no mundo espiritual é burrice. É, não ver as coisas. O sonho mostra uma alta decepção. Você passou por alguma alta decepção? Esse hospital é a vida, Jesus é Jesus mesmo. Jesus vai cuidar de você. A pessoa ficar cega, pode ficar cega de raiva, cega de burrice, cega de ira. É, então a cegueira aí não é física, mas espiritual. É, Jesus me levava embora. Embora nos braços? Ele não tratava você, não? Ele levava embora? Aí já muda a interpretação, né? Cuidado com o acidente, cuidado com queda. Porém, eu acho que isso é uma decepção que você passou. E você está cega. Epa! Que isso, véi! É, como assim? Uma queda de cara é frustração. Geralmente é com o namorado, marido ou esposo. Às vezes a pessoa tem um problema com o namorado, aí não quer mais namorar ninguém. Está cega. Eu conheço uma mulher que namorou com o Tonhão, o Tonhão meteu a língua nela. Ela disse que era para o Tonhão beijar a boquita dela, e o Tonhão beijou e meteu a língua. E aí ela, o Tonhão, ela tem uma língua muito grande. E aí ela ficou decepcionada. Ela hoje tem 60 anos, nem casou, nem deu para ninguém. Que decepção da molesta é essa? Foi, ficou cega. Está entendendo? Ou seja, ela não viu mais relacionamento. Eu estou achando que esse sonho mostra uma decepção na sua vida. Uma decepção amorosa ou financeira. Aí essa decepção feriu você no nariz, extinto. E nos olhos? Os olhos, os olhos, é o extinto na alma. É. Eu tive algumas decepções, pastor, está vendo? Mas não fique cega, não. Porque a vida é assim. Né? Nós se alimpem em Cristo. É. Aí acabou tudo para ela, velho. Aí eu disse, mulher, o que adiantou na tua vida? Tu viesse nessa vida fazer só o quê? Comer e cagar? Ah, porque eu disse para ele, assim, não sei de língua. Era só um beijinho. Aí ele meteu a língua. Sim, mas não foi bom a linguona daquele tamanho? Olha, está aí, ó. Nem teve filho, nem casou, nem deu, nem recebeu, nem concedeu, nem emprestou. Então ela ficou cega. Né? É. Aí, então, as decepções, todos nós temos. Todos nós temos. Só que não tem decepção hipócrita, né? A hipócrita nem caga, nem mija. Hipócrita é tampado, né? Todo hipócrita nem caga, nem mija, nem limpa a bunda. Então, nós somos humanos. Nós somos falhos. E às vezes uma decepção. Esse sonho mostra uma grande decepção na sua vida. Não foi pequena, não. Ele falou que no sonho Jesus me levava embora nos braços. Mas aí Jesus vai tratar você. Não é morte, não. Fosse morte, o sonho aparecia diferente. É. Não é morte, não, tá? É. O sonho até parece com um acidente. E o cara tem que estar atento. Mas o sonho, a maioria desses sonhos, caindo de cara, com a cara no chão, batendo a cara na parede, a cara na porta, é decepção, a momó. Ao quê, rapaz? A momó. O que é isso? Autoridade. Senhor não! Senhor não é o meu gatinho. Ele é tão bonito, ele é tão sabido. Senhor não! Senhor não! Senhor! Bota comida para esse gato! Olha! Então, você é muito nova, bonita e linda. Eu estou vendo aqui pela foto. Você tem que, se alguém escutou a tua bunda, você tem que arrumar uma pessoa que cheira a sua bunda. E cheira mesmo, tá? Deixa de frescura e vamos embora. Tá? Olha, a maioria desses sonhos, o sonho está mostrando que você sofreu uma grande decepção. E você acabou de dizer que sofreu algumas decepções. Mas o sonho não mostra algumas. O sonho mostra uma grande decepção. Só sabe a dor quem passa, né? Principalmente quem é romântico. Porque eu não sou romântico, tá? Eu sou extremamente antirromântico. E é! Eu sou romântico demais. Eu sou... Ai, meu pai, sou meloso demais. É! Mas aí a gente sofre muito. Tem mulher que pensa que o homem não tem sentimento, né? Eu conheço muita mulher que pensa que a gente não tem sentimento. Aí pisa no... É! Mas se alguém chutou a tua bundinha, vem alguém e dá um cheiro nela. É! E acha cheirosa. Então, a decepção, geralmente, batendo de cara. Pastor, eu bati com a cara na porta. Pastor, eu bati com a cara na árvore. Pastor, eu bati com a cara no chão. A maioria desses sonhos batendo a cara é decepção, tá? Ai, meu pai, quem é que não chora por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Eu amei muito uma pessoa, mas a decepção foi grande. Tá vendo? Tome! Tome! Quem é que pode dar glória a Deus? Olha! Olha! Isso não é adivinhação. Isso é interpretação de sonho ao vivo! Quem é que pode dar glória a Deus? Não porque a nossa irmã passou decepção, mas porque o sonho é verdadeiro. Dê glória a Deus, porque o dom é de Deus. A honra, a glória. Ó, gente, eu não conheço a vida dela de sonho, não é dessa decepção pequena, não. É, não. O sonho está mostrando coisa grande. Olha! Quem é que pode dar glória a Deus? Será que você pode dar glória a Deus? Porque Deus mostra, porque Deus mostra para resolver. Eu amei muito, pastor, uma pessoa. A decepção foi muito grande. Tá vendo? Ai, quem é que não chora por amor? É. Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eita, Silvia! Deus, meu Deus! Não vai beber, tá? Por favor. Tenha piedade de mim. Este amor que me faz chorar. Que me faz sofrer tanto assim. Ai, que saudade. Deus, meu Deus! Tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Eita! Será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim. Será o meu fim. Que decepção. Danasse a cara no chão. Quebrou o nariz. Que decepção. Que o nariz dói, que só amuléstia. O nariz é o extinto, é o orgulho da carne. E aí, você ficou cega. Não fica cega, não, mulher. Agora eu não enxergo mais homem. Eu não enxergo mais relacionamento. Hã? O sonho está mostrando que você ficou cega. Não vai ficar cega, não, tá? Gostou, Silvia? Gostou? É do nosso... Ah, do nosso não. Do seu. Porque o meu tempo é dos minutos para cá. Tá? Epa! Que maravilha! Não vai tomar cachaça, não. Tá? Ah, olha, a pancada foi grande, velho. O sonho está mostrando. Ela meteu a cara no chão, quebrou o nariz. A que ficou cega do zói. Se fosse um acidente, a gente ia orar, pedindo a Jesus que evite esse acidente. Mas esse sonho, geralmente, 90% desses sonhos, pode dar o Google aí, bater na cara, que não vai aparecer. Só agora, dia 25 de novembro de 2024, tem essa interpretação. Sonhar bater na cara. Quem é, né, pastor? Que nunca sofreu. É isso, Silvinha! Um cheiro bem grande nesse oi. Olha, é isso aí. Ó, você é muito nova, você que está falando aí do sonho. Você tem uma vida pela frente. Não pensa assim. Ah, porque fulano... Todo mundo já sofreu uma decepção. Mulheres lindas, homens lindos. Todo mundo já sofreu uma decepção. O que eu digo para você é uma palavra muito filosófica. Se alguém chutou na tua bunda, não se preocupe. Deus vai mandar alguém que vai cheirar a tua bunda. Eita! Que palavra filosófica de Platão. É, de Platão. De Sócrates. É, é. De Freuda. Freuda? Que tem Freud, que é alemão, e tem Freuda. Freuda é grego. Ah, não sabia que existia Freuda, não? Sabia, não. Estuda grego, menino. Ó, não viva a decepção. Viva um novo tempo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ninguém deve ter vergonha de algum fracasso que teve. Admita o fracasso e vá à busca. O maior fracasso é quando a pessoa permanece no passado e na decepção. Aí é o fracasso lascado, como essa amiga minha aí. Vai chegar há muitos anos sem ter filhos, sem ter amor, nem emprestou, nem fez nada. Então, aí fracassou geral. Essa queda aí, Jesus está levando você nos braços. Porque ele sabe que a gente sofre. Jesus também sofreu, chorou, lágrimas, suou sangue. Jesus viu o sofrimento da gente. E às vezes a gente se apega a uma pessoa, a gente se apega a um cachorro, um gato, imagina uma pessoa. Aí deu tudo errado, aí você tem que se agarrar com o outro. O melhor remédio para um homem é outro na porta. E o melhor remédio para uma mulher é outra na porta. Não adianta ficar chorando, não. A dor é grande, né, pastor? Mas passa, passa. Mas aí se você se isolar, aí que ela dói. Aí que dói. É. O remédio para uma mulher é outra. E o remédio para um homem é outro. Mas a pessoa não quer. Aí é exatamente isso, entra na cegueira. A cegueira é, depois de um trauma desse, a pessoa não consegue mais enxergar. Ou a parte preocupante do sonho é esta. Mas eu digo para ti, Jesus está contigo no braço. Não é para te levar para o outro mundo, não. Chegou a hora, não. Você vai ser muito feliz na vida. Acredita na felicidade? Você acredita na felicidade? Se você acreditar na felicidade, você será feliz. Levanta-te. Levanta-te e sacode a poeira. Dá a volta por cima. Reconhece a queda. Só tem um que não te decepciona. É Jesus. Se estabelece. É. Se levanta. Você é jovem, é bonita. Hã? É. Isso acontece até com aquela mulher chique, bonitona. É. Leva um chute na bunda do marido. Olha. Mas Jesus tem um amparo. O sonho tem sapato. O sapato é muito importante. Jesus te pega nos braços. Ei. Mas você tem que ver. Senão você não vai ser mais nada na vida. Você vai ser uma decepcionada. E a decepcionada é aquela pessoa que não vive. Ela apenas existe. Evite ser vítima. Tá? Eu acredito que tudo passa assim. Jesus está comigo. Eu não falei? Que é uma pancada da piulha. É. Vai passar. Agora vê se sai. Vê se arruma outro namorado. Tá entendendo? Um chamego. Um namoro. Uma ida para o cinema. Um abraço. Aí. Aí. Aí a dor vai passando. Tá? Não se isola não. Tá? A parte mais forte do sonho é quando você fica cega. Ou seja. Se você. Você está cego. Ou seja. Você não acredita mais no amor. Talvez. Não sei. Você não acredita mais em ninguém. Calma. É assim mesmo. É. Um chifinho não dói. Um negocinho assim. Calma. Calma. É. Eu aceito essa profecia, pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Seja feliz, tá? A felicidade é um sapato que cabe no seu pé. Eu dou glória a Deus. Fechamos com chave de ouro. Não foi? Foi. É de ouro puro. Interpretação ao vivo. Todos os dias. Três horas da tarde. Isso é tremendo, velho. Ganhei o dia hoje. Uh, uh, uh. Que maravilha. Porque Deus revela. Deus revela, velho. Deus está te dando esse sonho. Para você reagir. Ele cuida de ti. Ele vai te levar nos braços. E vai te soltar no lugar chamado felicidade. Felicidade. Abra as asas sobre nós.